Muito bem, nesse vídeo, nessa sequência de vídeos, nós vamos partir para a sessão de treinamento, né? Esse é o ciclo número 2, então essa é a fase de treinamento 2, onde nós vamos resolver alguns probleminhas, alguns exercícios que são para a gente treinar e consolidar o aprendizado do conteúdo que a gente leu da nossa leitura para esse ciclo, que são alguns capítulos e subcapítulos do livro Gilbert e Nicholson, Modern Algebra with Applications. As leituras pedidas para casa foram a do prefácio, para a gente entender, para ver melhor a álgebra como um todo. Introdução, que fala um pouco da álgebra clássica, álgebra moderna, só um blá-blá inicial, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, contextualizar o nosso problema. Aí depois partimos para a álgebra booleana e a gente começou só com subcapítulos de álgebra booleana, álgebras booleanas, aí depois a gente vai percorrer os outros subcapítulos todos dentro desse capítulo, que vai ser o nosso capítulo principal do curso, mas para esse ciclo, para esse segundo ciclo de aprendizado, então a gente precisava ter lido este capítulo e este subcapítulo. E também o prefácio, lista de símbolos é importante, como a gente vai ver daqui a pouco, são símbolos que a gente vai usar, os símbolos matemáticos, a maioria deles são novidade para as pessoas que têm um background de matemática só do colégio. E, bom, enfim, vamos começar a partir para nossos exercícios, os probleminhas. Só recapitulando, como sempre, as alternativas corretas só são válidas se acompanhar de justificativa detalhada. Assinalar a alternativa correta sem justificar vai render a mesma pontuação, que zero pontos, quer dizer, vai render a pontuação de zero pontos, não sei o que está escrito aqui. Acertar o valor da soma, por acaso, com uma combinação linear de alternativas erradas e não justificadas, também rende zero pontos, ou seja, não adianta nada acertar o número sem querer. Enfim, a gente já falou disso antes, hoje é dia de treinar, então eu vou resolver com vocês o problema. Vamos começar com a questão 00. A questão 00 diz o seguinte, quais etapas da seguinte demonstração matemática estão equivocadas? Então, aqui tem uma demonstração matemática cheia de etapas, 1, 2, 3, 4, 5, 10, que chega numa conclusão que nós sabemos que é absurda. 2 igual a 1. Esse quadradinho, em geral, significa fim da demonstração. É um jargão matemático. Fim da demonstração, 2 igual a 1. Bom, a gente sabe que isso não é verdade, então certamente tem alguma coisa errada aqui no meio, e é isso que a gente tem que analisar com calma. Sobre essa demonstração, algumas afirmações foram feitas, né? Algumas alternativas foram feitas. Alternativa 1, alternativa 3, alternativa 5, 7, 9 e 11. No final, algumas dessas são verdade e outras são mentiras, temos que colocar a soma das alternativas que são verdadeiras. Muito bem. O que será que deu errado nessa demonstração aqui? Bom, o que está errado, ninguém tem dúvida, porque 2 não é igual a 1, certo? Alguma coisa aqui no meio foi feita de modo inválido para chegar nessa conclusão. Algum pressuposto da álgebra tradicional, da álgebra do colégio, digamos assim, foi violado aqui e por isso chegamos em conclusão, numa conclusão inválida. A ideia desse exercício aqui é a gente exercitar a nossa álgebra do colégio mesmo, o que a gente sabe sobre objetos algébricos, antes que a gente comece a se aventurar na álgebra booleana propriamente dita. Primeiro vamos dar uma revisada, digamos assim, do que a gente já sabe e tirar o pó dos conceitos que estão escondidos no fundo da nossa cabeça, certo? Então vamos lá, começa com 1. Sejam A e B pertencentes a... O que é esse negócio aqui? Bom, para isso que serve a lista de símbolos, né? Vamos voltar lá na lista de símbolos do livro. Lista de símbolos, vamos ver se a gente acha isso aí. A gente sabe que esse símbolo aqui, sabe da escola, que esse é o símbolo dos reais, dos números reais. Mas o que será que é este objeto aqui? Vamos descer mais um pouco. Lista de símbolos, prefácio não. Lista de símbolos, muito bem. Opa, tem um parecido aqui? Não, esses são os complexos. C com estrelinha são os números complexos sem o zero. Talvez seja isso, vamos abaixar mais um pouco, ver se a gente acha o que a gente quer. O que com a estrelinha, com o asteriscozinho, significa os números racionais sem o zero? Opa, achei, está aqui. Então, o nosso símbolo são os números reais sem o zero. Ou seja, o asteriscozinho em cima do símbolo do corpo que a gente está tratando, o conjunto de números que a gente está tratando, significa o conjunto de números sem o zero. Olha só, logo embaixo tem outra curiosidade. Se tiver o símbolo dos reais com maisinho em cima, significa os reais positivos. Bom, então agora a gente já sabe, vamos voltar lá. Sejam a e b pertencentes aos números reais sem o zero. Ok. Bom, aqui não tem nada de errado, né? Porque eu não estou tirando nenhuma conclusão aqui. Eu estou simplesmente dizendo que a e b pertencem a esse conjunto. Então, não pode estar errado. Eu estou contando para você que a e b pertencem a esse conjunto, então não pode ter um erro aqui, né? Suponha que a menor ou igual a b e b menor ou igual a a. Bom, o mundo é meu, eu faço o que eu quiser, não é mesmo? Eu estou aqui no mundinho que é o r estrela, e eu posso supor o que eu quiser dentro desse mundinho. Você está me dizendo que, nesse sistema que o Anostata está propondo, se a menor ou igual a b e b menor ou igual a a ao mesmo tempo, ora, só pode ser porque a é igual a b, né? Qual é o único jeito de a ser menor ou igual a b e ao mesmo tempo b ser menor ou igual a a? Só se eles forem estritamente iguais. É o único jeito de obedecer essas duas afirmações ao mesmo tempo. Mas aqui não pode ter um erro no passo 2. Não tem erro porque a gente está dizendo suponha. Suponha tal coisa. Eu estou te dando essa informação. Então, não tem erro nisso, certo? Bom, então vamos para o próximo. Então, devido a 2, a igual a b. Ok, faz todo sentido. Se a é menor ou igual a b e b é menor ou igual a a ao mesmo tempo, devido a 2, a tem que ser igual a b. Ok, isso aqui é realmente uma conclusão disto aqui. Ok, então 3 não tem nada de errado. Então, se a é igual a b... Então, a ao quadrado é igual a a vezes b. Bom, sim, porque se a é igual a b, então a vezes a é a mesma coisa que a vezes b. Ok, nada de errado aqui. Bom, desta linha 4 para a linha 5, o que aconteceu? Da linha 4 para a linha 5, foi subtraído b² dos dois lados. Podemos fazer isso? Podemos. Isso aqui é uma igualdade. Eu posso subtrair b² dos dois lados? Sim. Então, a² menos b² é igual a a b menos b². Ok, nada de errado aqui. Agora, isso foi colocado em evidência. Quer dizer, foi fatorado a² menos b². A gente sabe que é a menos b vezes a mais b. É claro, como neste mundo aqui, o mundo dos reais, vale essas propriedades de fatoração, a gente pode simplesmente escrever isso como sendo isso, sem problema. É fácil ver que isso é isso, simplesmente fazendo a propriedade distributiva aqui dentro, que vale no mundo dos números reais mesmo, sem o zero. E isso é igual a, colocou o b em evidência aqui, então tinha a, b menos b², desculpa, colocou o a em evidência. Assim, tudo bem, porque afinal, se a é igual a b, tanto faz. Se eu colocar b em evidência aqui, vai ficar b vezes a menos b, certo? Que é esse pedaço aqui. Só que b é igualzinho a a, então tanto faz se eu colocar em evidência b ou a. Se eu transformar isso aqui em b vezes a menos b, e depois trocar b por a, continua sendo correto, ou seja, não tem nada de errado na passagem do 5 para o 6. Ok. Apesar de estar escondido aqui esse detalhezinho, por causa da passagem 3, a passagem de 5 para 6 está correta. Se 3 não fosse verdade, então a passagem de 5 para 6 seria um absurdo, porque colocando em evidência aqui, a gente tem b vezes a menos b, e não a vezes a menos b, mas como b é igualzinho a, tanto faz, trocar um pelo outro. Tudo bem, então daqui para cá está certo mesmo. Mas se isso está certo, então a passagem de 6 para 7 foi cancelada dos dois lados, cancela a menos b com a menos b, fica a mais b igual a a. Opa, aqui temos um probleminha. Isso não é verdade, né, senhores? Apesar de a gente estar acostumado da escola simplesmente cortar dos dois lados, mas o que quer dizer cortar dos dois lados? Cortar dos dois lados significa que nós vamos multiplicar dos dois lados por 1 sobre a menos b, e aqui também multiplicar por 1 sobre a menos b. E aí 1 sobre a menos b vezes a menos b cancela. E aqui desse lado, 1 sobre, é, aqui desse lado direito, a menos b vezes 1 sobre a menos b cancela, e a gente não fica fazendo isso toda hora, quando a gente faz as nossas continhas, a gente simplesmente corta, corta. Mas quando a gente corta, corta, implicitamente nós estamos multiplicando nos dois lados da igualdade por 1 sobre o objeto, a entidade que vai ser cortada. Só que nesse caso, eu não posso fazer isso. Por quê? Como é que eu posso colocar dos dois, multiplicar dos dois lados por 1 sobre a menos b, se a é igual a b? Se a é igual a b, como foi dito aqui na passagem 3, a menos b é zero. E a gente sabe que não pode multiplicar por zero. Ah, um outro jeito de fazer é simplesmente jogar esse pra lá, que as pessoas pegam esse e jogam pro outro lado da equação e depois cancelam. Você pode fazer isso sempre? Sempre que não for zero. Ué, mas eu não disse que a e b pertenciam aos reais não zero? Sim, a gente disse que a e b pertenciam aos reais não zero, mas a gente concluiu que a é igual a b. se a é igual a b, a menos b é igual a zero e, portanto, não pode ser jogado pra lá pra dividir por zero, entre aspas, é claro, ou multiplicado dos dois lados por 1 sobre a menos b, porque a menos b é zero. Então, aqui, essa passagem é impossível. Passar daqui, passar da passagem 6 pra 7 não é válida nas regras da álgebra usual dos números reais, porque não dividirá-se por zero, não é mesmo? Não é esse o mandamento? Então, aqui está o erro. Esse tem um erro dessa passagem da 6 pra 7 e, portanto, tudo que segue da 7 pra baixo é um absurdo. Quer dizer, não é que é um absurdo. Como essa parte aqui está errada e a gente continua indo em frente, é uma operação não válida matematicamente e algébricamente, mas nós continuamos em frente, as conclusões que podem ser tiradas a partir de um passo errado são completamente erradas. Por exemplo, se 2b igual a b, 2 igual a 1. Tudo bem, isso não está errado, o 9 e passar por 10. Só que a gente sabe que isso é um absurdo e o absurdo foi gerado por causa desta passagem aqui, de 6 pra 7. Como você, como a gente, como essa demonstração meio que autorizou passar de 6 pra 7, quando não deveria ter deixado passar porque isso fere as regras da álgebra, o resto do desenvolvimento, mesmo que algebricamente correto, pode resultar num resultado final, que é esse caso aqui, absurdo, justamente porque nós violamos uma regra aqui em cima. Isso sim é um absurdo e o erro está aqui no 6. Deu pra entender? Espero que tenha dado pra entender. Agora vamos ver as alternativas, vamos ver se alguém fala que o erro está de 6 pra 7. Então vamos ver aqui. Alternativa 1. Obviamente 10, a passagem 10 está errada, pois 2 é 2 e 1 é 1 e vice-versa. Não, não. Certamente 2, certamente tem um absurdo aqui, porque 1 é 1 e 2 é 2 e vice-versa, claro, e 2 não é igual a 1, mas não é essa etapa da demonstração que está errada. Então, isso aqui está errado? Sim, mas não foi essa etapa da demonstração que gerou a demonstração equivocada. Então, essa alternativa não é verdadeira. de novo, isso aqui pode estar um pouco confuso. Apesar de que 2 não é igual a 1, nós sabemos que 2 não é igual a 1, mas isso não quer dizer que a demonstração não está errada por causa, essa passagem não está errada, porque se o erro não tivesse acontecido aqui, isso aqui estaria certo. Só que o erro, a gente permitiu que o erro passasse, que uma operação algebricamente incorreta fosse pra frente de 6 pra 7, então a gente chegou num absurdo. A culpa não é do absurdo, não é isso que está errado. Então, essa alternativa não é verdadeira, apesar de parecer, mas não é. Não foi isso que a gente perguntou da demonstração matemática. Na etapa 2, vamos para a alternativa, na próxima alternativa. A etapa 2 está errada. Então, peraí, quais das etapas seguintes da demonstração matemática estão equivocadas? A alternativa está dizendo a etapa 2, pois ao assumir isso fomos parar em um absurdo. Qual é a etapa 2? Não, isso aqui não tem nenhum problema. Não foi isso que gerou a questão, porque enquanto a gente estava aqui em cima, a gente estava estabelecendo o enunciado do problema, estabelecendo nossas condições. É totalmente válido você chegar e dizer suponha tal coisa. Quer dizer, neste caso, o enunciado está apenas informando a gente que isto acontece. Então, isso não é um erro. Não foi isso que foi fazer a gente parar em um absurdo. Isso aqui simplesmente fez a gente concluir que A é igual a B, mas não foi essa passagem que foi responsável pelo absurdo no final. Então, não, essa alternativa não é correta. Então, vamos para o próximo. Qual das etapas seguintes da demonstração matemática são equivocadas? A alternativa 5 diz que é a etapa 1, pois nem A, nem B pode ser zero. Não, tudo bem, isso não tem nada a ver. Não foi o fato da gente estabelecer que nem A, nem B podia ser zero, ou seja, se A e B pertencem aos reais não nulos, nem A, nem B podem ser zero. Mas este fato não tem nada a ver com o resultado absurdo que a gente obteve no final. final, porque, bom, porque o mundo é nosso, a gente põe do jeito que a gente quiser. A gente chegou e falou que A e B pertencem a esse conjunto e acabou. Não é isso que gera o absurdo no final. Então, essa alternativa não está correta. Próxima alternativa. As etapas 4 e 5, pois neste mundo dos R's não nulos, não se pode multiplicar dos dois lados por A, nem somar dos dois lados por menos B. Não, isso não é verdade. No mundo dos reais não nulos, a gente pode muito bem multiplicar dos dois lados por qualquer valor, inclusive A, e pode muito bem multiplicar dos dois lados por qualquer valor, inclusive menos B. Quando a gente está aqui, quando a gente estava aqui em A igual a B, a gente multiplicou dos dois lados por A, por isso que ficou A ao quadrado igual a A, B. isso é totalmente válido, não tem importância nesse mundo aqui. E depois, na passagem seguinte, a passagem 5, a gente tinha isto aqui e subtraiu B quadrado dos dois lados, isso é totalmente válido nesse mundo, não tem problema nenhum, então essa alternativa não está correta. Próxima alternativa. A etapa 5, ele está dizendo que a etapa 5 foi um equívoco da demonstração, pois o fatoral dos dois lados não é permitido no mundo dos reais não nulos. Também não está certo, porque da etapa 5 para a etapa 6, a gente fatorou dos dois lados, a gente colocou A menos B em evidência e depois trocou B por A, claro, baseado no passo 3, mas isso não tem problema nenhum, a gente sabe que no mundo dos reais positivos isso é permitido, sim, é permitido fatorar dos dois lados. Existem mundos onde isso não é permitido, depois mais tarde a gente vai ver isso quando os objetos algébricos ficarem mais complexos, mas não no sentido de complexos, de número complexo, mas no sentido de mais sofisticados. Só que no mundo dos reais não nulos isso é totalmente permitido, fatorar é uma coisa, é um procedimento ok. Bom, então só sobrou a alternativa 11, que é nenhuma das alternativas anteriores. Nenhuma das alternativas anteriores explica porque a demonstração está equivocada. Então aqui a nossa soma é igual a 11. É a única alternativa correta é aquela que diz que nenhuma das alternativas anteriores é correta. E por que elas não são corretas? Porque elas não explicam o que aconteceu de problema nessa demonstração aqui. O problema da demonstração aqui foi que no passo do 6 para o 7 nós dividimos por A menos B dos dois lados e isso não é permitido porque a gente já tinha concluído que A é igual a B. Se A é igual a B, A menos B é igual a zero e não dividirás por zero. Então, esse é o problema da demonstração. E esse problema não foi citado em nenhuma das alternativas. Então, a única alternativa correta é a alternativa 11. Portanto, a soma aqui é 11 que é nenhuma das alternativas corretas. É claro que numa interpretação alternativa alguém podia dizer assim não, mas a alternativa 1 não está certa sim pois 1 e 2 é 2 e vice-versa. Eu concordo com isso, mas a questão aqui é a seguinte, não é esse o problema da demonstração. Isso aqui foi uma conclusão da demonstração. Isso aqui foi uma conclusão natural totalmente válida de um passo não válido. Quando você fez este passo 6 que é não válido mas deixou ele em frente, você chegou naturalmente com passos válidos em que 2 é igual a 1 o que é um absurdo. mas não está errado na demonstração. Não é esse o passo que está errado na demonstração e sim ter permitido passar de 6 para 7 e é por isso que eu não marquei essa alternativa 1 como sendo a verdadeira e sim a 11 que significa nenhuma das alternativas porque apesar do passo 10 estar errado no sentido de que 2 não é igual a 1 nós sabemos disso de ser um absurdo ele não está errado. Ele é um absurdo mas ele não está errado. Ele foi concluído com regras totalmente válidas no nosso jogo se você aceitar que 6 podia ter passado para 7. Se você não aceitar que 6 podia ter passado para 7 você jamais teria chegado em 10 que é esse absurdo de 2 igual a 1. Deu para entender? Espero que sim. Vamos passar para o próximo. Tchau, tchau.